Olá a todos. Bem vindos mais uma vez ao meu canal. Hoje estou muito entusiasmado por ir abrir com vocês esta LOL OMG Remix. Eu devo-vos dizer que não tenho nenhuma LOL OMG neste momento. Todas as que tinha foi logo as primeiras e entretanto vendi-as. Mas quando chegou esta coleção das LOL OMG Remix fiquei fascinado com esta boneca. Faz-me parecer muito a Ariana Grande? Faz. Como é muita gente, já sei, toda a gente sabe, não me vou repetir. Mas eu disse, esta boneca, eu tenho de um dia ter esta boneca. Por isso, venham comigo, vamos abrir juntos esta LOL OMG Remix. Esta é Kirikappa. Kirikappa e ela é linda de morrer. Vamos a isto, vamos abrir juntos. Ora bem, elas são quatro, vou-vos mostrar as outras. São estas, as quatro desta série. Temos a Kirikappa, a Pop Bibi, temos a Lone Star e temos a Annelicious. Aqui em Portugal já vi todas à venda. Esta aqui cheguei a ver à venda então desapareceu e eu quando quis comprar já não vi em lado nenhum. Consegui entretanto encontrá-la e pronto. Desta vez teve de ser, teve de ser. Estas aqui tenho visto muito à venda, estas três. Eu acho que esta realmente é a que estou a gente andando à procura. Porque ela é linda, a roupa é linda, é tudo, é tudo fantástico. Elas, depois a intenção é comprar as quatro. E dá para modificarem, mudarem os visuais umas com as outras e fazer essas coisas todas. Para fazer aqui um bocado do remix também das roupas delas. Isto, este packaging eu acho que é fantástico. Não sei se agora que ele tem aqui um vinil. Estão a ver? Tem mesmo um vinil. E diz aqui, spin record to play music. Resumindo, esta caixa dá mesmo música pessoal. Dá mesmo música. E deixei-me só ver aqui. Fashion tem... Ah, elas vêm com dois looks. Vêm com dois looks. Ah, pois isto tem várias línguas. Estava a tentar perceber. São mesmo dois looks. Que é para a gente fazer o... Poder misturar. Fazer uma coisa gira. Aqui por acaso nunca tinha reparado. Diz OMG, que para mim era OMG. E ele aqui diz Outrageous Millennial Girls. Acho muito giro. Muito giro mesmo. Por isso vamos abrir aqui a caixinha. Está bem? Vamos abrir juntos. E vamos ver como é que é a nossa menina. Estava a tentar perceber aqui a fita. Já encontrei. Tem aqui as setas. Vamos agora a procura das setas. Porque eu sei que as bonecas das LOL. Vêm sempre com muita fita cola pessoal. Muita fita cola. É preciso ter muita paciência para as abrir. E será que também tem fita cola daquele lado? Se calhar tem. Tem. Deixem-me ver aqui. Tem. Tem. Tem sim senhor. Mas está bem a inventar. Vamos tirar aqui. Trás, 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 trás. Tentar não estragar. Pronto. Agora vamos virar. Vamos criar as instruções. Trás. Em três. Dois. Um. Tcharam. Não está nada, não é? É uma coisa importante. Depois já voltamos aqui à caixa para a gente ir tirar aqui o nosso vinil. Agora. E agora. E agora. E agora. Puta senso. Ai a caixa deste lado é assim. Se calhar abri a caixa ao contrário. Não entende. A caixa é assim. A caixa é super gira. We remix this vibe. We rule this world. That's right. We rule this world. Agora. Vamos abrir aqui em três. Ai meu Deus. Já saí a boneca. Tô nervoso. Em três. Dois. Um. Hum. Minha palavra favorita. Uau. Sim. Nem sei. Ai que giro. Tem aqui. Eu estava a ver a boneca. Mas constatei do tom diferente. Aqui uma caixinha. Estão a ver como. Ah. Isto tem. Bem. Isto tem imensa coisa. Está a visto. Imensa coisa. Vamos aqui. Vamos por partes. Não é? Vamos à nossa doll. Meu Deus. Vocês têm noção desta beleza. Bem. Pelo menos esta parece. Mas sim. É a primeira. Perfeitinha. Porque já tenho visto algumas. Estão tão assim lá muito perfeitinhas. Adoro esta boneca. Super gira. Vamos tirar aqui estas coisas. Olha lá. Que não há fita cola. Vem tão giro. Tipo assim. O cenário dela. Kirikapa. Gosto muito. Vamos deixar aqui. Vamos deixar aqui as coisas. Temos aqui a nossa boneca. Será isto também não interessa. Vem com um livrinho. Vamos ver o que é que diz o livrinho. Vamos ver o que é que diz o livrinho. O livrinho diz. É só isto. Tem uma letra de uma música. Será? Será? My baby slay all day. Hear me when I say. My crew is fierce. Hey hey. Working dead. Run away. I'm with my crew. We ride. We remix this vibe. We rule the world. That's right. We're L.O.L. Surprise. Que gira este parece tipo. Uma letra de uma música. Music Zone Volume 2. Bem. Já está aqui de lado. Vamos à nossa boneca. Vamos à nossa boneca. Vamos aqui tirar as roupas. Meu Deus. Estou apaixonando o que sei para não olhar para ela. Vamos aqui o nosso primeiro roupa. Isto deve ser outro para os visuais. Assim, as logo quando vêm, vêm sendo quase todas desnudadas. É uma realidade. Depois é que vêm com roupas. Uau, olha então giro. Tem umas... Parece uma jardineira. Não, não. Umas calças com suspensório. Com uma t-shirt. A qualidade da roupa que eu acho sempre. Vocês vejam como está este lado. Minimamente bem. E vejam como está este lado. Este para mim continua sempre a ser o problema das L.O.L. da MGA. Que acho que falha muito nessa parte. As necas são caras. Acho que deviam vir com uma qualidade diferente. Muito superiores. Mas pronto. É o que temos. Isto é super giro este pacote. Este pacote. Mas está muito engraçado. Deixe-me dar licença e tirar isto. Vamos ver o que está aqui dentro. Ui, desculpem. Aqui dentro temos uma saia. Uma pseudo saia. Pronto. Digamos assim. Cor de rosa. Eu adoro os cabidos. Mas os cabidos são fantásticos. Os mini cabidos. Olha isto. Miau. Uma roupa. É viciada em gatos. Está visto? Então, mas desculpem lá. Como é que estão os sapatos dela? Será que foi doar alguma coisa na caixa? Deve ter preso alguma coisa. Tem que tirar para a cura. Esta foi a parte da roupa que eu já tinha visto na internet. E eu adorei. Que é tipo uma capa. Um casaco. É um casaco. Pois. Com estas fitas. Eu acho tão. Tão. Tão alienagrante. Tão popstar. Acho super giro. Estão a ver? Muito giro. Gosto muito. Vamos deixar aqui de lado. Vem com o suporte. Que nós gostamos sempre. O nosso patinho. Vem com o pente. Tem um anel. Já está fazendo o anel. E agora vou aqui tentar... Bem. Este cabelo é qualquer coisa de fantástico. Bem. Vou aqui tentar tirar-lhe as coisas todas. E vamos já ver a boneca. Já tenho aqui a nossa boneca fora da caixa. Eu vou-vos dizer que adoro. Adoro. Se vocês... A qualidade do cabelo... É assim. A qualidade do cabelo até perdoo alguns erros na roupa. Estou sincero. A qualidade do cabelo é fantástica. Ela é super bonita. Vocês conseguem ver. O cabelo é gigante. O cabelo é muito grande mesmo. Passa-lhe mesmo dos pés. Vão a ver. Tem uns brilhos. Não sei se dá para perceber no vídeo. Vou tentar ver se consegui focar. Ela tem assim uns fiozinhos com brilhantes. Não é todo da mesma cor. Mas ela é fantástica. Ela é muito gira. Muito gira. Tem aqui um anel que já vem posto. Que sai. Mas também já vem posto este. As unhas pintadas. O que eu acho que é fantástico. Eu acho que as unhas é daquelas coisas... Se perguntarem. Ah e tal. Vem bem pintada assim. Ela no vídeo não parece. Mas ela apenas tem brilhantes nas unhas. Estão a ver. Ela tem as unhas com brilhantes. Não é assim muito. Uma pintura assim muito grande. Adoro a cara dela. Adoro. Agora vocês já devem ver aqui das roupas. Que me falta. Pelo menos. Não é. Sapato. Por isso. Vamos à procura. Dos sapatos. Da nossa LOL. Não é. Qualquer coisa que está a falhar. Que eu. Ora bem. Deixa eu ver aqui. Vamos mostrar isto. O que vim a dizer. Não é que é tipo o manual de instruções. Não é. Não é. Toca de disco. Não é. Tirar ali. Ok. Parece que funciona. Depois. Ah. Tem aqui surpresas. Olha. Olha que giro. Isto abre. Estão aqui surpresas dentro. Tanto de um lado. Como do outro. Vamos tirar daqui. Se calhar. Aquela caixa. Já sei que são os sapatos. Exato. Conseguem ver. Ui. Deixem-me para o tamanho que ela calça. E é uma expleta forma. PAMPS. Só deve ir comprar sapatos. Depois a gente tem que ter que comprar as outras. Para. Para poder trocar. Para elas trocarem entre elas. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Uau. Muitos giros. Todas cheias de brilhantes. Gosto muito deste sapato. Muito mesmo. Que giros. Uau. Adoro. 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 E agora. Vamos ver aqui. O resto das surpresas. Acho que não há mais surpresa nenhuma. São estas duas. Três. Três. Já saiu. Vamos ver aqui outra caixinha. Esta não tem cá ela escrito. Temos mais um papel. As perneiras. Porque ela tem sim algo para pôr nas pernas. Que lhe tapa os sapatos. Por cá se achava que ela trazia dois sapatos. As perneiras. Temos olhos super fashion. Vejam estes olhos. Super fashion. Têm aqui. Claro. Umas orlinhas de gato. Para dizer de coelho. As orlinhas de gato. Com os coraçãozinhos. Muito chico. Temos dois brincos. Diferentes. Temos este assim. E este. Só uma corrente de cima. O microfone. O microfone é lindo. O microfone é muito giro. Já me deve ser roubo. Para utilizar para outras bonecas. Mas pronto. Muito giro o microfone. Gostei muito. Está super giro. Deixem-me guardar aqui os acessórios. Deixem-me guardar aqui os acessórios. Deixem-me guardar aqui. Se calhar vamos montar a boneca. E depois. Vamos ver lá. Vamos ver como é que funciona aqui a parte dos giradiscos. Pode ser. Vamos ir. Vamos ir. Vamos ir. Está ali ela. Está aqui ela. Começando que aqui o cabelodal parece-me cor-de-rosa. Que é uma coisa que me chateia. Já na capa é a mesma coisa. Mas depois o cabelodal de cor-de-rosa não tem nada. Pronto. Vamos-lhe vestir aqui uma roupa. Só que eu vou vestir a parte da roupa da saia. Aqui esta parte com a saia. Vamos aqui vestir esta saia. Para mim ela tem mesmo um ar de popstar. Vestir assim. Supostamente assim. Isto aqui. Já está. Vamos-lhe pôr os brincos. Vou mostrar aqui os copinhos da caixa. Olha como é que estão aqui os nossos brincos. Aqui um brinco. Truca. Aqui outro brinco. Truca. Ai pera não. Ai pera que enganei. Este daqui. Afinal eles até tem direito e esquerdo. Porque este aqui sobe a orelha. Hummm. Que cheiro. Este aqui. Fica assim como se fosse ali um bocadinho ao pé da orelha. Estão a ver. Ele sobe até caça uma orelha. E deste lado não. Este lado é só mesmo. Vou abrir um bocadinho. Tá. Há uma coisa que eu acho nas LOL OMG. Já estava nas primeiras. Que ainda fiz um risco que eu tive contacto. Elas têm um cabelo tão bom. A qualidade é boa. Só que a cabeça. Elas não sempre fica a cabeça para trás. Na verdade ela não consegue. A cabeça nunca fica muito direita. Está sempre a cair para trás. E isso chateia-me um bocado. Mas pronto. Não há de ser nada. Gosto que os braços sejam articulados. Gostava que as pernas também fossem articuladas. Mas pronto. Pode pedir tudo. A próxima vez que este brinco vai estar sempre a bater no cabelo. Só para ficar ela presa no cabelo. Não há de ser nada. Vamos pôr... Vamos calçar os sapatos. São os sapatinhos. Ela tem aqui. Se calhar vou pôr as perneiras primeiro, não é? Muito importante. Laça. Pronto. Mas já está. Ela até foi fácil. Agora é uma pena porque ela tem os sapatos tão giros. E que as perneiras não são os sapatos. Bem, vou-vos dizer. Que os brincos estão meio nervados. Ficar todos presos. Com o cabelo todo ficar preso nos brincos. Mas pronto. Vamos aqui tentar pôr os sapatos. Será que ela devia ter calçado os sapatos antes? Não. Vamos lá. Normalmente as LOL de ponto em erro, elas têm o direito e esquerdo. Exato. Elas têm que achar escrito em baixo qual é o direito e qual é o esquerdo. Eu, é óbvio, estava a vestir o contrário. Está a ser raro neste caso. Olha lá. Assim. Então tapa os sapatos. Que é uma pena. Mas pronto. Depois esteja a fazer a coleção. Mas também é assim. Eu acho que quem tem as outras LOL AMG. Eu vou-vos dizer que adoro o pormenor dos pés. Acho que os pés estão super giros sempre. Estão vendo? Mas estão muito giros. Gosto muito destes sapatos. Acho que elas têm uns sapatos. Então tem uns sapatos super giros. O sapato já está. Agora vou vestir a parte que eu mais gostei. Mas para não haver problemas. Elas saem sempre os braços. Isso é igual às da primeira coleção. E vamos vestir assim o casaco. Que é muito mais fácil de vestir sem os braços. Então mas como é que está o buraco? Já está. Já está. Não está nada. Já está. Vou mostrar por aqui a mão. Opa! Vamos vestir do outro lado. Opa! Abre o vamos vestir do outro lado. sempre foram a minha maior dificuldade para vestir. Sejam elas das grandes, das pequenas, para mim é um suplício. Estas aqui não dava mesmo para vestir. Mas isto não entra. Ai, meu Deus, meu Deus. Aqui qualquer coisa que não está legal. Deixem-me só vir aqui. Já está. Vamos já pôr a mão, mas que isto fuja. Está feito. Este cabelo, eu adoro cabelo, sou sincero. Só que o... Como é que eu ia dizer? Os brincos é que me estão a chatear. Os brincos estão tão presos. Estão sempre a prender o cabelo? Isto tem um bocado. Olha bem. Não. Ela é linda de móveis. Eu adoro. Adoro, 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 adoro. Acho que é super gira. Este look que eu fiz até é o que está na... Os primos todos ao contrário. Este look é o que está na embalagem. Ou é isso que eu fiz. Este look é igualzinho ao que está na capa. Que é a imagem de marca dela. Deixa-me só ver que elas normalmente as LOL, mas por causa esta não tem. Elas até costumavam ter um sítio mesmo para prender. Ah, esta não é preciso. Acho que esta não será preciso. Vamos ver aqui. Bem, vou-vos dizer a logística também das LOL. Parece-me coisas colorível. Não é fácil. Vou fazer assim os vídeos com elas. Deixa-me vir aqui. Quase por este brinco. Como deve de ser? Os brincos estão meio nervados. Já está quase a sair. Pronto. Pronto. Bem, eu acho... Já disse. Ela é linda. Para mim ela é muito gira. Vejam mais todos. Fogo. Brutais. E o microfone. O microfone é assim... Qualquer coisa. Quer dizer, miau. Mas por aqui nesta macota tem o... Tenho noção. Não é linda. Linda, 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 linda. Adoro. Adoro tudo. Acho que está super bem feita. Gosto imenso da roupa dela. A outra, pronto. Depois ela tem esta outra roupa. É mais simples. Parece mais casual. Esta é a roupa de palco. Esta é a roupa quando sai do palco. E a gente como gosta dela de palco. Fica assim. Que ela tem ar mesmo de... Palco tem de ser. Adoro. Eu não sei se não é mesmo a LOL das OMG com cabelo maiores. Não sei. Todas que eu tinha não tinha um cabelo assim tão grande. Esta aqui o cabelo bate mesmo no chão. Adoro. Gosto muito dela. Depois vou tirar umas fotografias. Exatamente as no final do vídeo. Está bem? Agora vamos experimentar a parte do vinil. Vamos tentar tirar daqui o vinil. Vamos tirar o vinil. Nunca é fácil. Não foi mais fácil do que eu achava. O vinil é assim. Aqui é o mesmo vinil. É super giro. É o mesmo vinil. Aqui atrás não diz nada. Aqui diz só. Miau. Saiu. Ha. Ela tem aqui uma coisinha que deve ser pôr mesmo desta maneira. Agora agarramos os nossos giradiscos. que temos aqui. Abrimos o giradisco. Isto. Estão a ver? Ela tem aqui mesmo uma coisinha aqui que é onde se tem que encaixar exatamente o nosso vinil. Encaixamos o nosso vinil. E ali diz para tirarmos. Para tirarmos. Estão a ver? Tem aqui esta etiqueta de segurança. Para tirarmos a etiqueta de segurança. Tiramos a etiqueta de segurança. Diz agora para. Se não estou. Isto aqui se calhar. E agora como é que isto funciona? Isto devia funcionar. Ah, acho que já sei. Espera. Isto agora supostamente. Aqui está. Assim. Não funciona. Não funciona porquê? Se alguém me diz porque é que isto não funciona. Não funciona. Pronto. Dá assim uma musiquinha. Pronto. É esta música que dá. Acho que só dá mesmo uma música. Pelo menos foi o que eu tinha visto na internet. Deixa-me ver. Eu não sei como é que consegui por isto a funcionar. Porque não funciona outra vez. Faz a mesma ideia. Entrei. Essa não interessa. Também não podemos passar a música por causa dos direitos de autores. Não é? Temos de ter algum cuidado nisso. Espero que tenham gostado. Eu continuo a dizer-vos que estou apaixonado aqui pela nossa boneca. Eu vou depois tirar. Fazer-se umas montagens. Uma sessão fotográfica com ela com a outra roupa. Eu prometo. Mostro-vos também no final do vídeo. Eu acho que ela está muito gira. Fiquei cheio de vontade de comprar as outras. Estou sincero. Deixem-me a vossa opinião. Desta LOLOMG. Que é a primeira aqui no canal. Digam-me se acham que vale a pena. Se não vale a pena. O que vocês mais gostam. Qual é a série que vocês mais gostam. Deixem-me aqui nos comentários as vossas opiniões. Espero que tenham gostado. Foi um gosto estar mais uma vez com vocês. Fiquem bem. Mantenham-se seguros. E até uma próxima. Obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.